Vamos achar um sabugo aqui, para nós achar um sabugo com tricoderma. No sabugo aqui tem um sabugo, vamos ver se nós achamos nele. Viu, Piazada? Por que tem tanta vida? Olha só que legal as minhocas começando a trabalhar no sabugo de milho, formação de tricodermas. Vamos comparar mais uma vez a nossa lavoura com um galpão cheio de milho. Se você deixar lá na tua propriedade um galpão e deixar fechado lá, cheio de milho, o que vai criar no meio? Um monte de rato. Por que aqui está criando tanto tricoderma, tanto bacilos naturalmente? Nós temos a casinha e temos a comida. Com casa e comida, a fiarada vem. Não se preocupa, tudo se multiplica, né? Dando comida de alta qualidade, diversidade. A natureza faz o papel dela. E essas pontes verdes, esse trabalho a longo prazo, o resultado pode demorar um pouquinho, mas ele aparece. Olha que fantástico que ele pegou aqui. Olha só que teteia a fábrica. Não, olha só isso aqui. Uma fábrica de nódulos. Isso aqui fixa nitrogênio, alimenta os micro-organismos eficientes. Então, aqui, amigos, nós temos a matéria-prima. Aqui nós temos a comida para alimentar os micro-organismos eficientes para processar essa matéria-prima e transformar em carbono orgânico. Por isso que a lavoura tem mais carbono orgânico do que na floresta. Olha o papel de nós, agricultores, o quanto que nós podemos preservar. É uma verdadeira bênção. Facilitando os caminhos da natureza, os resultados aparecem. E algo bem importante, amigos. Vocês já pararam para pensar que tudo o que tem no solo vai no grão? Se nós tivermos um solo rico, bem equilibrado, com muitos minerais, com muita vida, nós vamos ter uma planta com menos pragas e doenças. Vamos ter um alimento final com muito mais proteínas, com muito mais minerais. Vamos ter pessoas muito mais felizes. Isso aqui é uma bênção, amigo. A gente olhar para a natureza e ver os caminhos. Como que a nossa natureza é perfeita.